Quinto dia. Como você cuida de si mesmo quando está passando por um período estressante? Estresse, ansiedade e depressão são causados quando estamos vivendo para agradar os outros. Paulo Coelho. Uma grande parte da autodescoberta é o cuidado pessoal. Você está bem quando sente o seu melhor e assim tirar um tempo para o cuidado pessoal é importante. Quando você está passando por um momento de estresse, você nem sempre considera suas necessidades, mas é quando é importante reservar um pouco de tempo para cuidar de si mesmo. Tire algo de sua lista de maneiras de poder desfrutar de alguns cuidados pessoais muito necessários e o faça de uma maneira que não apenas o agrade, mas o ajude a se conhecer um pouco mais, explorando o seu mundo. O Alquimista é um grande livro sobre uma jornada de autodescoberta. Também é uma ótima maneira de realizar um pouco de cuidados pessoais durante momentos estressantes. É uma boa leitura, associando a magia, o misticismo, a sabedoria e a admiração em um conto inspirador de autodescoberta. O Alquimista se tornou um clássico moderno, vendendo milhões de cópias ao redor do mundo e transformando as vidas de inúmeros leitores através das gerações. A obra-prima de Paulo Coelho conta a história mística de Santiago, um pastor que anseia viajar em busca de um tesouro mundano. Sua busca o leva a riquezas bem diferentes, e muito mais satisfatórias, do que ele jamais imaginou. A jornada de Santiago nos ensina sobre a sabedoria essencial de ouvir os nossos corações, de reconhecer as oportunidades e aprender a interpretar as pressões ao longo do caminho da vida e, o mais importante, seguir os seus sonhos, aspas, esteja em paz consigo mesmo.